Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje vamos falar sobre apometria com Heloísa Pires. Heloísa, estamos assistindo a uma invasão de procedimentos que não são aceitos pela ciência, particularmente pela medicina, e querem obter espaço e respaldo na doutrina espírita, onde há base doutrinária para tantas pretensões. Nós nos programas anteriores falamos exatamente de uma poção de procedimentos que vai com o nome de espírita. Então... Porque eles querem a casa pronta com assistente, aí eles chegam. Tem clientela. Querem a clientela pronta já. Não é incoerência o fato de que de um lado desejam essas práticas, ter o reconhecimento da ciência e de outro lançar em mão de rituais de magia. Como é que a ciência... E agora nós temos aí uma ciência que caminha junto com o espiritismo, pesquisadores, coisas sérias, ou neurocientistas, física quântica. E aí chegam com umas práticas tão absurdas que eu me pergunto, que criatividade é essa? De onde vem tantas ideias estapafúrdias? Não é uma incoerência o fato de que de um lado desejam essas práticas, ter o reconhecimento da ciência e do outro lançar em mão de rituais? É, e coisas absurdas. Por exemplo, eu estava lendo o livro, creio que esse senhor Lacerda teve boa intenção, mas talvez ele tenha sido envolvido, porque não é possível. Era uma das leis e é assim, qualquer pessoa pode ser mandada para ir visitar outro a qualquer ponto de distância através da contagem. Você faz impulsos de pensamento, conta sobre o médium e manda ele onde você quiser, na cidade que quiser. Aí nesse caso de cura foram dois médiums desdobrados. Por que desdobrar? Dois médiums desdobrados, acompanhados por dois médicos desencarnados, para tratar de um caso de obsessão. Chegaram lá, tiraram o obsessor e trouxeram de volta para a cidade que servira de ponto de saída. Gente, desconhece a força do pensamento? Desconhece a força da oração? E do compromisso? Do compromisso? Porque todo obsessor, o obsedado tem um compromisso com ele. E não pode ser afastado de repente. André Luiz, libertação. Certa vez eu perguntei ao Chico, que eu estava vendo sobre aparelhagem e a pessoa que estava falando que o obsessor aparecia na televisão, num congresso. E eu perguntei ao Chico, Chico, mas se o obsessor aparece num aparelho, que autoridade nós temos de mandar esse obsessor embora? E o Chico respondeu, se aparecer para mim eu me ajoelho no chão e peço perdão, se meu obsessor aparecer. Sim, do Chico é demais. Por quê? Como vai mandar embora um irmão que está junto com a gente e não por acaso? A quem nós devemos alguma coisa? Claro, vamos conversar. Pode, nena. Aí traz o coitado do obsessor e a cura demora 30 minutos. Então, veja, será que eles compreenderam mal a passagem de Jesus quando ele fazia? Exatamente aquilo quando foram os cães que morreram e eles acreditam que nós tenhamos esse poder. Esse poder, mas Jesus era Jesus, quem somos nós? E quatro, vão quatro até outra cidade, aí trazem de volta o obsessor, quanta mão de obra? Não, para quem? O cliente está muito tranquilo, ele não faz nada por se livrar do obsessor. Foi o que eu disse a uma pessoa. É muito tranquilo você ficar deitada na cama, não ir ao centro, não trabalhar, não se esforçar e o outro resolve o problema. E não como diz André Luiz no livro Libertação, existem processos delicados de ligação. Pode até lesar o chamado obsedado. Tem que conversar, tem que ele se dispor, tem que o obsedado merecer. É um trabalho de amor. Talvez não tenha entendido bem o mundo espiritual. Podem ser aceitos pela doutrina espírita? Isso pode ser aceito? Pelo amor de Deus, tinha outra lei que me deixou parada, revitalização do médium. O médium pode trabalhar quatro a cinco horas. É muito tempo. Muito. Então, de meia em meia hora, eles revitalizam o médium. Também vai esse todo poderoso e ordena que o médium se revitalize. Conta também. Ele tem o poder. De um a sete. E aí o médium se revitaliza e pode continuar trabalhando quatro, cinco horas perfeitamente. Além de mandar o médium desdobrar, eu tenho até minhas dúvidas sobre esses desdobramentos. É um processo que, se fosse possível, seria perigosíssimo. O desdobramento é sempre perigoso. Por quê? O desdobramento, um espírito evoluído, ele pode atravessar faixas não comprometedoras com os espíritos desencarnados que nos esperam nestas faixas. É, está assistindo. Está vendo. A Ivone Pereira conta sempre que ela via até Bezerra acompanhando. São faixas que nós podemos entrar, como um automóvel entra numa rua enganada. Nós, espíritos também, encarnados, podemos, ao desdobramento, entrar em faixas perigosas. Claro que todo médium psicofônico, isso eu aprendi com o Chico, com o teor de psicofonia mais avançado, pode ter desdobramento. Mas o desdobramento também é perigoso quando você não tem uma altura evolutiva do espírito. Porque você pode se encontrar com espíritos de compromissos nossos, do próprio médium. Pode ser enganado? Pode. Então, será que isso se revela um interesse baseado no orgulho ou não conhecerem os princípios trazidos por Kardec? Às vezes conhecem, mas querem apresentar novidades. As pessoas adoram apresentar. E ser enganado é tão fácil. No livro Libertação, acho que é nesse. André Luiz conta de um médico que atende cobrando, mas atende, ele vê, ele... Acho que não é médico, é médium. E tem espíritos que chamam o mentor dele de lado, o guia dele, sei lá, ou que toma conta dele. E entram, negociam para que ele minta para o cliente. Porque o interesse dele é internar a moça. Então, é um processo delicado que só o amor, a casa espírita bem orientado, consegue vencer. Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje conversando com Heloísa Pires. A cura da obsessão ou de doenças do corpo físico, através de recursos mediúnicos, é tarefa fácil? Porque aí, cantado da maneira como faz, parece muito fácil. 30 minutos. O que é isso? O trabalho já vem sendo feito no mundo espiritual. Tem que ser feito pelo esforço do obsedado. E, às vezes, demoram anos e ainda conseguem pouco. Tinha uma senhora aqui no centro do meu pai. Ela havia realizado vários abortos. E ela, durante anos, ia com dificuldade conseguindo auxiliar todos aqueles que ela prejudicar em outras encarnações. O filho de Bezerra de Menezes, lembra? Ele fica internado durante muito tempo. Sem dúvida, a cunhada do Chico Xavier... Olá! Quando Emmanuel fala para ele que ela estava lá. Se ele sentisse tanto quando ele vem para Pedro Leopoldo e ela fica internada, ele começa a chorar. Ele diz, você não faça isto. É o problema que ela tem que ficar internada. Olha, você nunca chorou por tantos outros que ali estavam. Agora, coloque-se no lugar dela e vá cuidar do filho. Olha! Puxa, razão. Cunhada do Chico. Ele sentiu muita dor e disse, eu, muitas vezes, posso ajudar tanta gente e, no caso dela, eu não posso fazer? Não, não pode. Não pode. É como o Bezerra. Só quando o Bezerra já estava mais velho, o moço de pau pirado, o obsessor falou, eu vou largá-lo por causa sua, santo velhinho. De outras vezes, a cura é rápida, né, nenena? Lógico. É necessário que se afaste o obsessor do obsessor do obsessor para obter a cura? A pessoa não pode estar, como às vezes, uma moléstia, como a diabetes. A pessoa pode viver com ela a vida inteira. E, às vezes, o compromisso é dela auxiliar o chamado obsessor. Claro. Sexo e destino de André Luiz. Neves fica com o obsessor e o instrutor não mexe nele. Aí, quando Neves faz coisas erradíssimas, junto com o suposto obsessor, um pior que o outro, ele começa no Evangelho e o obsessor também. É lógico. E os dois viram enfermeiros da família. Mas não foi em 30 minutos. É por isso que, muitas vezes, essa ideia de se tomar o passe, uma vez por semana, embora... E não voltar... E não ouvir o Evangelho. O obsessor também ouve. É lógico. A gente ouve. Fica lá sentado. Vai aprendendo. Os que estão orientando, julgam que são orientadores, também ouvem. Ouvem. Aprendem. E nós não temos um obsessor só. As pessoas, às vezes, perguntam assim. Dona Nena, me disseram que eu tenho um obsessor. Eu respondo um só. Feliz é você. Tem um monte. Feliz quem tem. Três, quatro. E, às vezes, a gente também chama de obsessor aqueles que sintonizam com os nossos defeitos. O Chico humildemente dizia. Eu tenho companheiros que ele nem usava a palavra obsessor. É, porque são companheiros. Eu tenho companheiros do passado da Inquisição. Olha! Da Inquisição. O Chico, hein? O Chico. Uma luz. Agora, precisa vir a apometria para tirar esse daí da... E meia hora. Meia hora, tudo resolvido. Ele está aprendendo com o Chico também aqui e perdoando. Não, é um processo educativo. E até seria falta de caridade. Tira e vai por onde? Olha, o Chico contava um caso muito curioso sobre esse processo obsessivo e convivência. Ele tinha uma corrente do chaveiro com umas dez chaves ou quinze da casa, do cem, do monte. Então, ele veio da reunião de madrugada, cansado. Ia pôr a chave na porta, uma não entrava. Duas não entrava. Três não entrava. A última daquele molho de chave, ele conseguiu. Aí, o obsessor riu dele, porque ele vinha acompanhando ele do trabalho. Ele não disse se era dele ou de alguém. Aí, disse também o mentor. É assim mesmo. Era para ver se você tinha paciência de esperar até a última. Ou se já perdia, tem gente que já fala um nome horrível. Aí, dá no que eles querem. Então, esse problema é tão difícil, não é? É delicado. As pessoas que aplicam esses tratamentos, ficam expostas à ação dos obsessores? Ficam também. Ficam. Porque eles entram numa dimensão meio complicada, né? E começam a se envaidecer. Eu faço, eu revitalizo. Tem outra prática, apagar a memória. Através de impulsos de pensamento e dessa contagem, vai contando, apagam a memória. Às vezes, não consegue apagar tudo, mas já apaga todo o estado emocional. Então, não precisa mais de psiquiatra, de evangelização, nada. É a cura do Zaymen. O que dizer da cura acelerada da obsessão? Como prometem essas técnicas, apometria, é fácil curar ódios seculares. Nós acabamos de falar que espíritos do tempo da Inquisição, que ainda não se tinham recuperado. E que acompanhavam, no caso do Chico, para aprender. Para aprender. Era permitido, com toda a bondade do Chico, para eles aprenderem como se vive. Ajudando o próximo, vibrando o amor. Isso que, às vezes, eles têm. Nós não temos a grandeza do Chico, mas temos que estar em esforço de exemplificação. Agora, esses riscos, nessas práticas, durante o desdobramento, eles talvez não tenham lido bem ou estudado André Luiz. Por quê? Em libertação. Ele explica, não é, Eluísa? Ele desce com o espírito de luz, que esconde a própria luz, lembra? Se preparou muito. Não é sair por aí. O que é isso? Então, essas pessoas, elas têm pretensões de realmente até ultrapassar os desígnios de Deus. Nós estamos de reencarnação em reencarnação. É lenta a nossa evolução. Nossa! E as enfermidades, quando Jesus disse, vai e não peques mais, para que pior não te aconteça, não é isso, Eluísa? Perfeito! Nós, às vezes, nós temos que nos libertar de nós mesmos para não atrairmos mais esses pensamentos, esses indivíduos que pensam de forma semelhante. Agora, se estamos nós, que seguimos Kardec, na sua essência e profundidade, tão pressionados por esses sistemas e práticas de magia nas casas espíritas, Porque é aquele poder que somos mágicos, e nós não somos mágicos em questão espirituais, não é? De jeito nenhum. A magia é um truque. Na realidade, não existe processo de diferença, nenhuma modificação. Nós somos, temos que ter humildade. Espíritos em esforço de evolução. E haja esforço. O que é isso? Trinta minutos, corrigem o mundo? Então, vamos fazer isso, isso e todo mundo vira santo? Que pena! Podemos dizer que provém de legiões de espíritos obsessores. Porque não é um. Às vezes, são legiões. É o que disse Jesus, não é, Eluísa? São ondas, né? Eles se unem. Nós nos unimos aos afins. Então, eles formam ondas e planejam, fazem planejamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, a luz vence o mal. Mas é preciso acender a luz, com estudo, com humildade, com a evangelização na casa espírita e com o evangelho no lar. Mas, sabe, Eluísa, é realmente uma década que o pessoal não quer estudar o evangelho. Não quer. Eles querem coisa científica. É o boom! Quando sai alguma coisa assim. E não sabe que a ciência se abre na religião. Quando a ciência diz o homem tem que perdoar, é hoje. A fé cura. É ciência, mas é religião. Está se abrindo. É, mas, por exemplo, eles imaginam, nesses 30 minutos, que eles podem fazer uma cura milagrosa. Então, nós ficamos pensando, está errado Kardec? É. Que tinha assessoria da equipe do Espírito da Verdade? Que consultou mais de mil médiums, ou está errado um só indivíduo? É. Kardec está superado ou é pretensão dos pseudo-espíritas? Não conhecem verdadeiramente a doutrina? Nada. Se eles querem alguma coisa moderna, peguem a parapsicologia. Agora, compare... É preferível. Mas compare... Porque é mais correta. Mas compare parapsicologia e espiritismo. Dão as mãos, as explicações. O pensamento é extrafísico. Quem pensa bem fica em melhores condições e radia luzes. Então, é moderno Kardec, é moderníssimo. Está no contexto atual. Quando a ciência caminhar até o Espírito e fizer comprovação, aí a verdade se espalhará pela Terra. Ciência, filosofia, religião, o triângulo divino, como dizia o Fulano. Mas, Heloísio, as casas espíritas, tanto no sul, que é onde saiu a apometria, até o norte, tem verdadeiros cursos, que nem o seminário. Para ser um padre tem seis anos, cinco anos. Tem casas com cinco anos de curso. É muita coisa. É muita coisa. E não se estuda Kardec? Ou, às vezes, estuda e não entende, não quer entender. Está preferindo o mágico, o Harry Potter e outros ciúminhos aí. Ainda não amadureceu. Aí vem a dor, às vezes. Não por castigo, mas por processo educativo. Será que estas casas de cursos tão prolongados estão dando primazia a livros muito menos edificantes do que se estudar o Evangelho, Kardec e tudo? Pois é, muitas vezes acham que os livros modernos têm informações mais corretas. Mas tem verdadeiros absurdos. Num livro, não vou citar nome que é propaganda, num livro moderno eu vi que os espíritos de Umbanda curam mais do que os espíritos da chamada Mesa Branca. absurdo em todos os lugares e é o bem que cura mais. O espírito da Mesa de Kardec pode ir na Umbanda e a cura é a mesma. O que interessa é a bondade, o amor, a prática do bem. Sem dúvida, na Umbanda há encarnados magníficos espíritos, como pretos velhos, simples. E vão ajudar. E vão ajudar. E em todos os lugares a gente vê cura de quem. Em todos, no judeu, ou em todos os lugares. Agora, as pessoas fazem uma salada metida, uma mistura. E alguns se apresentam como só eles curadores, só eles salvadores. Aí é triste, né? Heloísa, apometria no conjunto de técnicas, que inclui a TVP, buscam soluções rápidas. Enquanto o espírito eterno, na sua imperfeição, demanda milênios para superar suas mazelas. É fantasia, fascinação ou oportunismo? Olha, eu acho que é uma mistura. É uma mistura. Existem indivíduos de várias categorias. Acho até que existem os ingênuos. Mas nessa ingenuidade existe muita vaidade. Porque o ingênuo não vai se apresentar como o maior ou o melhor, o que resolve tudo. Existe oportunismo, existe sobretudo ignorância. Porque quando a gente compreende a finalidade da vida, não vai ficar amarrado a práticas que impedem o nosso crescimento. Nós queremos ser felizes. Só podemos ser felizes praticando o bem, agindo de forma correta, nos integrando na sabedoria universal ainda com dificuldade. Se escapamos para os nossos quintazinhos, criando as nossas teorias, nós fechamos ao crescimento. Então é muita ignorância, muita... Fascinação. Fascinados. Médios fascinados. Porque eu acredito também que estes médios, por sua vaidade, são assessorados por espíritos das trevas. É, facilita. Lembra quando ia uma profetisa ilugiando o Paulo de Taço? Olhem como ele é bom. Ele falou, pare, não quero isso, saia dessa mulher. Foi. É uma lição de que todos os médios podemos ser fascinados. Porque este é o problema. Se você estimula a vaidade, eu posso, eu faço, eu tenho poder, você deixa realmente de raciocinar e de bom senso. É verdade. Nós temos que estudar e voltamos a Paulo, quando ele diz o melhor dos dons é do discernimento. A profecia, porque traz esclarecimento e discernimento. Me admirou Kardec. O melhor é Kardec, porque traz o esclarecimento, discernimento, a evolução. Não é só curar o indivíduo. Porque ele torna adoecer. É fazer ele crescer, tornar seu organismo mais forte. Sem dúvida. Jesus Kardec. Heloísa, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós tivemos esclarecimentos dentro da doutrina. E eu também, obrigada. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vida além da vida chega ao seu fim.